Oi, gente! Hoje vocês vão assistir a rotina nossa de domingo, que é aquele dia mais tranquilinho, mais... e tudo. E eu tô de academia porque, assim, é outro dia, só que a gente vai deixar o SUS na TV, né? Reage. Tipo esse, mozinho. É. E esse vídeo vai ser tipo um foguete, ZOOM! Bom, agora fiquem aí com a nossa rotina, gente, e eu espero que vocês tenham gostado. 8 horas e 1 minuto. Bom dia, pessoal! Já acordei. O Vadi, com certeza, já deve estar dando a frutinha do devizinho. Então, agora que eu levantei, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dobrar a roupa e tudo e tals. Porque tá uma bagunça e é uma coisa que eu sempre faço. Como eu sou a última a levantar, aí a cama fica pra mim. Então, bora lá! Terminei de arrumar já, pessoal, e tudo aqui. Eu deixo porque eu acho que tem que guardar lá em cima porque eu não dou pé. Então, agora bora lá ver qual frutinha que o devizinho comeu hoje. Gente, eu cheguei aqui na sala e parece que um furacão passou por aqui. Olha isso daqui, olha essa bagunça. O devizinho, então, hoje comeu laranja pelo jeito e comeu muito bem. Olha como que tá o baguinho. Eles devem estar tomando banho, porque pela bagunça que tá aqui, com certeza. Lembrando, gente, que a rotina é de domingo, então é uma rotina mais tranquilinha e tudo. E vocês pediram um vlogzão de uma hora do que a gente faz. Então é isso que a gente faz. Vamos lá ver como que tá o banho deles. E aí eu já vou começar a juntar e separar as coisas aqui. Pra gente já ficar o resto do dia, assim, mais tranquilinho, mais com a casa arrumada. Peguei aqui, gente. O gordinho tá fazendo o maior bagunça aí com o livrinho, com tudo. E tá querendo dar um banho na mamãe também. Vamos deixar o banho ali só para o papai. Gente, o gordinho já tá aqui pronto. A gente colocou, olha, o pijaminha com a nossa cara nele e tudo. E olha só. Ele já tá assim bravinho, porque ele já fez um tanto de coisa de manhã. Mamãe, você acabou de acordar. Então agora a gente vai dar um leitinho, né, depois a da frutinha. E vamos fazer o quê? Eu quero o mimi agora, mamãe. Olha aí a carinha dele, gente, que é mais fofa. E bora com essa voz pra vir nós dois juntos, né? Nossa! Ah, não, eu ia falar que tá a cara da blusa, mas essa aqui é a bonitinha, gente. Tô de olho e você. E agora a gente vai pegar, vai pegar o gordinho e vai botar ele pra mimizinho. E aí eu vou terminar de organizar aquela bagunça que eles arrumaram lá na sala. O que que aconteceu lá? Um furacão? O da vizinho tava com fome, mamãe. Então tá perdoado. Alguns momentos depois... Não sei se o papai conseguiu botar o cotinho pra dormir. Então agora, vamos deixar dormindo aqui. Porque a gente tem muita coisa pra fazer. Na verdade hoje é um dia mais tranquilo, um dia mais relax, né? Um dia que a gente fica mais de boa, que a gente se curte um pouquinho mais. A gente faz as coisinhas que a gente precisa fazer na casa. Então, tipo assim, hoje também é dia do lixo, né? Então a gente também não se preocupa com o almoço. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês os produtinhos que a gente tá usando com o da vizinho, gente. Que é esse aqui, que é o anti-mosquito, né? O repelentezinho dele. O perfuminho dele, que agora ele já pode usar, né? Que é esse bote da Boticário. E o creminho de hidratação, gente. Que é pra pele, pra pele dele não ficar irritada. Nem nada. O champuzinho é o mesmo e agora tem um detalhe a mais também. O da vizinho agora, gente. Ele usa essa escovinha, que é a escovinha do primeiro dente. Quando ele já tem quatro dentinhos na boca. E ele tá usando também essa pastinha aqui, gente. Com flor, que é recomendada, né? Inclusive, foi recomendada por uma dentista ortopédica, né? Que é pra bebezinhos mesmo. Então esses produtinhos que a gente tá usando com o Davi. Cadê a mamãe? Mamãe, mamãe, mamãe. Que jeito é fazendo, mamãe? Nosso almoço, olha lá. Porque hoje é dia do lixo, né? Então a gente vai comer lasanha mesmo. É. Gente, domingo a gente só come besteira. Então a gente vai comer lasanha. Porque é dia do lixo mesmo, domingão. Então agora que o da vizinho tá dormindo, inclusive mostrar aí pra vocês, ó. Tá capotado o mocinho. A gente vai pra sala fazer o quê? Comer e assistir sério. Só eu e meu bebê. Tá pronta? Tô. E a gente vai tomar um chuquinho, né? Pra ficar com isso. Equilibrar. Legal, vambora. Gente, não tem batata para, então eu vou quebrar um ruffles. Aí a gente joga o ruffles na lasanha pra comer. Então agora a gente bora almoçar, que daqui a pouco o Gurdinho já vai tá acordando e tudo. Tamo com ele aqui. E aí a gente vai ter um noção mentira, né? Tchau. Vambora. Terminamos de empulsar, pessoal. Assistimos um pouquinho a série, hein? O Gurdinho já acordou com a carinha com que ele acorda. A gente tá aqui dando um dendinho nele. Agora a gente vai pegar ele, botar uns brinquedinhos pra ele brincar e tudo. Distrair e continuar aí o nosso domingão, né? Agora o papai já deixou o leite pronto, gente. Porque chegou a hora da gente fazer as coisinhas dos nossos animaizinhos. Dar comida pra um, soltar o outro, fazer tudo. E eu, papai? E eu, papai? Você não tá pedindo seu leitinho ainda, mas daqui a pouco a gente sabe o que você vai pedir. Melissa, sai do tapetinho! E vamos soltar a lobinha, gente. Porque não pode deixar ela solta durante a noite. Porque a noite ela vira um furacão, né, mamãe? A gente não sabe o que acontece com a loba, gente. Mas durante a noite, se deixar ela solta, ela foge de casa, ela cava buraco. Ela... Loba. Ela vira loba à noite. Ela põe raçãozinha pros gatinhos. Gente, pros gatinhos comem bastante também. Vai lá, mandita. Vai comer, mandita. Vai comer. E é isso, gente. Demos, soltamos a lobinha, demos comida pros gatinhos. Agora, mamãe, o que que falta, mamãe? O que falta? A ração da loba. A ração da loba. E pronto, gente. Agora que todos os doguinhos, todos os pets estão com comida, chegou a hora de dar um leitinho pro da vizinha. Enquanto a gente assiste mais um pouquinho. Porque domingo é dia de preguiça, né, gente? Então, não pode fazer muita coisa. Inclusive, já deixei irrigando as plantinhas aqui de casa, porque domingão é dia de irrigar também. E o mocinho já tá aqui tomando um leite, né, mamãezinha? Pois, deu play na série. Depois de muito tempo assistindo, a mamãe foi buscar o tapetinho pro da vizinha pra por ele, pra brincar um pouquinho, gente. Porque agora chegou a hora de brincar. A gente vai entrar com as coisinhas dele ali. A gente vai fazer alguns exercícios com ele, pra ele ficar bem, pra ele já se exercitar. Porque não é só porque é domingo que a gente não vai exercitar o gordinho, né, gordinho? Então, vamos lá, gente. Vamos brincar um pouquinho com ele. É uma brincadeira meio diferenciada. E para uns agora, gente, porque acabamos de descobrir uma nova brincadeira com o gordinho. Olha isso. Olha como que ele tá ficando. E os passos assim, passos assim, zzzz, zzzz, zzzz. A coisa mais fofa que eu tô achando é os olhos, um tipo de pijaminha. Voltando, pessoal. Comemos assim uns lanchinhos e tudo, né? Porque fim de semana, domingo, é o dia do lixo mesmo. Tá ali o voo, a gente esconde a vizinha e o seu brincando ali no tapete. Pra ele ter um momentinho dele e tudo. E assim a gente vai levando o nosso dia, quer dizer, a nossa noite, né? Porque isso daqui é porque tá escuro, gente. Já tá escuro. Começando a escurecer já, meu amor. Começando a escurecer. Olha lá o tempo. Fechado. Agora eles vão brincar mais um pouquinho ali. Vamos terminar de gastar a energia do devizinho. Vamos fazer mais exercício. Vamos ficar mais assim, quietinho. Depois a gente vai separar o roteiro da semana. E é isso, gente. Nosso domingo é mais tranquilo mesmo. Alguns. Gente, terminamos a nossa sessão cinema tem um tempo já. O mozinho foi de hambúrguer. Eu fui de camarão com arroz. Tá aqui a bagunça e tudo. Que é como a gente geralmente deixa. Mas aí, assim que o devizinho dorme, a gente arruma tudo. E falando em devizinho, onde está o devizinho? O que ele vai fazer agora, gente? Quer dizer, o que ele tá fazendo, né? Vou mostrar pra vocês. E aí, o pessoal que foi aqui tomando muito banhinho. Eu adoro tomar banhinho, entendeu? Com o meu papai. Tão vendo, gente? Ele tá lá. Tá que brinca, tá que brinca. E eu fiquei de fechema o dia todo. Eu meio pintei meu cabelo, teste. Coisa linda, maravilhosa. E os dois homens bebidos já tomaram dois banhos no dia. E é sobre isso. E tá tudo certo. Bom, gente. Terminamos o banho. Então, depois disso, a gente foi lá pro apartinho do devizinho. Ele botou roupa nele, etc. E a mamãe tá dando leitinho agora. E o papai chegar lá e só pôr ele pra dormir. Porque, normalmente, é essa a rotina que a gente faz. Vai lá, põe na vizinho pra dormir. Ela dá o leite. Eu boto ele pra dormir. Aí, depois, a gente tem que fazer as outras coisas. Então, vamos lá ver como é que tá a situação. Ah, deve dar tanto leitinho, gente. Tem a colher, tem a colher. Bom, gente. Como vocês viram aí, a Cat já deu leite. E já botou o da viva pra dormir. Já tá dormindo. Então, agora eu vou terminar de dar uma organizadinha aqui na casa. As coisas que faltam. E terminar de guardar os roteiros pra gente amanhã. Só chegar e gravar bastante pra vocês. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui. Se não gostou, comenta também. E é isso. Um beijo da família Floquita. E até o próximo vídeo. Agora eu vou dormir porque eu sou do Thor. Eu tô simplesmente cheio de sono. Boa noite.